Hoje nós temos uma surpresa enorme para vocês de casa e para mim também porque eu não sei direito o que a gente vai fazer hoje. Está um pouco mais frio, então a gente não vai de praia hoje, a gente ainda está aqui na Crimeia, a gente está em Cevastópolis e o meu sogro vai levar a gente para fazer um rolê e aí a gente vai pegar uma, acho que a gente vai a pé mesmo até um mercadão que é tipo o mercado popular que tem aqui e aí depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer, para onde que a gente vai, a gente ainda vai descobrir. E esse daqui é o mercado municipal, ele passou por algumas reformas, mas não perdeu toda a história e as características que ele tem, como por exemplo os produtos que você só encontra aqui, que nem esse peixe salgadão. É muito sal num peixe só, eu tive vontade de mergulhar numa piscina de água doce depois da primeira mordida, só que a galera gosta de consumir esse peixe com cerveja, com cerveja realmente vai muito bem. Aliás, quando você está bêbado, qualquer coisa que você come fica gostosa, não é não? E essa daqui é a barraca de Romã, olha quanta variedade que tem de Romã. Segundo os antigos, o Romã surgiu lá na Azerbaijão e o brother, que é o dono dessa barraca, ele confirmou essa história para a gente e disse que realmente o melhor Romã do mundo você só vai encontrar lá na Azerbaijão. E ele traz tudo isso de lá, então tem tempero, tem suco, tem doce, tem acho que até roupa feita de Romã, os caras realmente aproveitam tudo. Vocês viram que da hora ali a barraca do Romã, tem um monte de coisinha, tudo derivado de Romã e o uva, o brother ele é do Azerbaijão, né? Azerbaijão. E olha como que o suco ele é espesso, é muito, é o puro creme do Romã. Ele enche tipo até a boca e dá um chorinho, que é tipo igual caldo de cana que eu falei para vocês, né? Então olha o tanto que eu já tomei, porque eu não aguentei esperar chegar até aqui a praça. E a gente está aqui esperando na praça, porque o pai da Dacia deu um perdido na gente e a gente está esperando ele enquanto toma um suco de... Ele falou, não, 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 fica tranquilo, espera um pouquinho aí que eu já volto. E nunca mais voltou, não voltou não. Adivinha só o que a gente está fazendo de novo, esperando o pai da Dacia outra vez. A gente encontrou ele no mercado, só que a gente subiu para casa, porque, adivinhem só, está quanto de frio, meu amor? Aqui na... 17. Está 17 graus e ele falou, ué, vocês não vão nadar? Porque eu esqueci minha toalha e minha roupa de banho. Então a gente voltou para casa, para ele poder pegar a roupa de banho dele, porque ele vai dar um tibum ainda hoje. Porque a água é 25. É o que dizem os especialistas. É. Mas está todo mundo muito agasalhado, gente. Não é possível que a gente vai chegar lá e vai ter uma galera nadando. Não, galera não. Não vai. Então a gente se vê a hora que ele estiver dando o tibum dele. Tomei uma bronca da direção, falou que eu vou filmar bonito, que eu estou filmando igual a minha cara. E para quem nunca viu minha cara, vou botar uma patinha aqui, ó. Minha cara é feia. Finalmente chegamos, credos amigos. Essa daqui, para quem não conhece, é Balaclava. Balaclava é um nome turco que quer dizer saco de peixe. E realmente tem bastante peixe nesse lugar. Mas o mais curioso de tudo é que esse lugar era secreto até uns 20 anos atrás. Inclusive essa parte da cidade tinha sido tirada dos mapas para que os inimigos ou outras pessoas que não fossem os russos não soubessem a localização dela. Porque ela é uma base militar muito estratégica. Porque as pedras ficam posicionadas de um jeito que quem está de fora não consegue enxergar que existe essa baía. E quem está de dentro consegue ficar seguro em qualquer época do ano. Qualquer pessoa não, né? Qualquer barco. Porque agora virou um grande estacionamento de iates e barcos que ficam ali o ano inteiro. E a galera oferece, além do estacionamento de iates, um monte de passeio de barco para você conhecer toda essa região da Balaclava. A gente fez um passeio mais simples e esse cara estava tentando vender o passeio para a gente. Olha só o papo dele. Ele disse que o barco dele era o mais legal, o mais veloz, o mais bem decorado. Que o pescador que ia junto com a gente conseguiria pegar mais peixes e oferecer para a gente paz, amor, prosperidade e tudo que é de bom na terra. Só que a gente só queria mesmo fazer um rolezinho básico de barco. E a cidade já tem uns 3 mil anos, sem brincadeira. E a primeira versão da cidade foi construída, na verdade, pelos italianos. Pelos genoveses na época, porque não existia Itália. E eles construíram esse forte, todas essas construções que tinham em volta da cidade. Boa parte já está destruída e está rolando um processo de restauração dessas partes históricas da cidade. Que agora viraram só mais um ponto turístico aqui na Crimea. Olha, estamos combinando de azul os dois e a gente finalmente chegou no lugar onde a gente chega, né Igor? E olha lá no fundo, está vendo que tem um monte de barquinho, são duas encostas. E o que é esse lugar? É como se fosse uma passagem para dentro das ilhas, só que não dá para ver de barco do lado de fora. Então, sei lá, as embarcações inimigas não enxergavam essa entrada. Então, ela é uma entrada secreta. Secreta, né? Dá para ver que já não é mais tão secreta assim. Olha o tipo de gente que está aqui. E aí a galera estacionava os submarinos e os barcos aqui. E a gente vai dar... Cansado? Fala, não. Aí a gente vai dar mais um rolê para ver o que é mais legal de fazer aqui de passeio de barco. Aí a gente come alguma coisa e vai para o lugar onde a gente vai ter que nadar. Mas já está valendo a pena já que o lugar era bem bonito. Então, eu estou no lugar oficial da selfie, que é tipo... Está vendo o negocinho? Aqui está o barco, né? E ele é posto aqui para a galera vim tirar uma linda selfie. Mas olha que selfie bacana que vai fazer aqui. Uma tradição importante. Entre a primeira e a segunda tomada de vodka, o intervalo tem que ser bem curto. Vamos seguir as tradições. Parece que eu tomei duas garrafas de vodka junto com a galera. Não sei. Vamos descobrir daqui a pouco. E como se duas garrafas de vodka já não fossem o suficiente, a gente resolveu dar uma paradinha nessa loja de vinhos para comprar um pouquinho mais de combustível de alegria. Essa loja se chama Ickerman, que na verdade foi fundada por monges há mais de mil anos atrás que não tinham muito o que fazer e começaram a fazer vinhos. E os vinhos deles são muito gostosos. E apesar da loja ser um pouco chique e parecer ser cara, tem os preços bem acessíveis e a gente comprou um vinho gostoso e bem baratinho e que foi combustível para a nossa alegria. Para a massa. E olha como a gente saiu felizinho da loja. E aí finalmente a gente chegou onde o rolê era prometido. Alexandro, Alexandro, привет. Aquele ali é o nosso amigo Alexandro, ele que vai fazer a viagem para a gente. Esse aqui que vocês já conhecem é o nosso amigo Igor, meu sogro. Igor, Igor. Esse aqui? Como ajudante do capitão? Como que é o nome? Iliat. E esse é o nosso amigo Iliat. E essa daqui é a nossa amiga Dasha, que vocês já conhecem. E eu sou o Wally. Eu sou o Wally. Prazer, Wally. Brasileiro de dia já não deve conhecer o canal, né? Pergunta se ele é inscrito ou não. E começou a fazer o rolê de verdade. No fim das contas, a gente já estava tão feliz que eu acabei fazendo amizade sem nem falar russa com os caras. E eles começaram a mostrar para mim as fotos do lugar quando tem sol. Apesar de estar bem nublado, estava bem bonito ainda no dia. Mas deu para ver pelas fotos que é um negócio surreal quando está um dia ensolarado. Quando eu vi o meu sogro entrando na água, eu não acreditei. Me despertou também aquela vontadezinha de sentir aquele frio descomunal. Falei, pô, se os caras aguentam, por que eu não aguento? Aqui é Brasil, mas vai tentar, né, mano? Mas é brasileiro, não desiste nunca. Que erro, meus queridos amigos. Não é tão quente assim, né? Mas vamos lá. Nossa, será que... O pneu unha não pega, né? Não. Não? Não. Não. É o nadar. Você é nadar. Não é nadar. Minha dalgada vai sair pro mar. Eu estava sentindo na pele aquela vontadezinha de sair de dentro d'água. Além de ter os primeiros sinais de hipotermia no meu corpo, eu tinha certeza que quando eu saísse, eu ia me secar numa toalha gigante e voltar pra temperatura ambiente. Só que eu não contava que meu sogro era um cara tão engraçado. Meu sogro falou que a gente vai dividir a toalha. Isso não é brincadeira. E no final, nosso amigo comandante deixou a gente bem na entrada da base secreta, que hoje, na verdade, é um grande museu. E a gente, infelizmente, não pôde filmar lá dentro porque não é nem permitida a entrada com câmeras dentro do lugar. Mas eu posso dizer pra vocês que é um bagulho muito impressionante. Porque são 60 mil metros quadrados de base secreta dentro de uma montanha. É assim que a gente termina o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até semana que vem. Uou! Ah, muito bom! Muito bom! Muito bom!